Oi pessoal, hoje a gente voltou com o jogo da Pizzaria da Masha e no final a gente vai atender uma pessoa super especial, né? Isso aí, pessoal! Então, bora lá! Mames, pode escolher quem você vai querer atender primeiro. Eu quero a Masha Esquimó. Ela é muito fofinha, né? Vamos fazer que pizza, Tafinha? Vamos fazer... Vamos ver aqui as outras que tem. Por enquanto dá pra fazer só essa, né? Então vamos fazer essa. Vamos pegar os ingredientes, né, Tafinha? Isso, o tomate, o queijo... Quem mais? Adoro o queijo, muito bom! Manjericão. Isso, e o azeite de... Oliva. Isso! Eu vou começar com o tomate, né? Isso. Cortar o tomate... Se vocês gostam de tomate ou de queijo, deixem o like nesse vídeo. Você gosta, Mami? Eu adoro, Tafinha! Eu também amo, mas eu acho que eu prefiro tomate do queijo. Eu adoro, é muito bom! Vamos olhar lá o queijinho da nossa pizza. Isso! Tá toda a decoração de Natal, né, Tafinha? Verdade! Agora a gente vai fazer o molho, né? Isso! Bom, já que esse jogo é de pizza, eu tenho uma ideia, Mami. Qual ideia, Tafinha? A gente vai fazer o desafio do like. Quem gosta de pizza, de peperoni ou de calabresa vai deixar o like. E quem gosta mais de pizza de frango ou de frango com catupiry ou de pizza doce vai se inscrever. Isso aí, Tafinha! Nosso molho já está pronto. Isso! Vamos fazer a nossa massinha, né? Vamos capixar na massa. Isso! Bastante sal, bastante farinha e água. Será que é assim mesmo que faz, Mami? É, aqui não vai ovos, né? Mas eu acredito que vai outros ingredientes ainda, né? É, até porque é só um jogo, né? Isso aí! Agora amassar a massa. Olha que massa bonita! Ui! Olha os pisca-pisca ali na janela, que bonitinho! Tá neve, né, Tafinha? Verdade! Tá nevando lá fora, que bonito! Tomate, manjericão e o queijo noralado. Hum, que delícia! Vamos colocar, assar. Isso! Até porque a gente não pode entregar a pizza crua, né? Isso! Aqui também atualizou no forno, Tafinha! Vou colocar na caixa. Vamos procurar ela, né? Isso! Vamos ver aonde será que ela mora. Vamos ver... Cadê você? Ali, olha! Que bonitinha! Tem tipo uma tenda, né? Uma tenda no gelo. Nossa, o Pizza Car tá todo de Natal, Tafinha! Verdade! Eles decoraram, né? Olha as árvores lá atrás! Verdade! Que bonito! Será que a gente tá chegando? Eita! Caiu neve! Mas nada vai nos atrapalhar! A gente vai conseguir! Isso aí! Mais neve! Quanta neve, né? Acho que já estamos chegando! É verdade! Uma pedra! Nossa! Que engraçado, né? Tem tantos obstáculos! Oi! Vamos dividir a nossa pizza, Tafinha! Isso! Espero que ela goste! Ai, tomara que ela goste! Acho que gostou! Ela comeu dois pedaços, Tafinha! Verdade! Presente! Eba! Cogumelo e cebola! Agora você pode escolher, Tafinha! Ah, eu quero esse urso preto aqui! Olha, fortão, hein? Acho que ele come muita pizza, hein? Verdade! Agora ele vai comer esta pizza! Bora lá, Tafinha! Azeite de oliva, queijo, cogumelo, manjericão e a cebola! Já teve mais ingredientes! Isso! Vamos começar, Tafinha, pela cebola, né? Isso! Cortar a cebola em rodelas ou em fatias? Acho que é a mesma coisa, Tafinha! É! Deixei todo mundo com uma dúvida agora! Verdade! Manjericão! Isso! Esse é só tirar as folhinhas mesmo! Cogumelo! Ai, eu adoro isso! É muito legal! Esse, mais esse! Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez! Aê! Agora só faltará lá o queijo! Vamos lá! Essa musiquinha é tão legal! Engraçada ao mesmo tempo! Molho branco, Tafinha! Molho branco, Tafinha! Sal! Azeite de oliva! Isso! E água! Isso! Agora mexe, mexe, mexe com as mãos! Mexe, mexe, mexe com a mão de novo porque com o pé não dá! Molho pronto! Isso! A massa! Isso! Vamos colocar o sal, depois vem a farinha e depois vem a água! Ok! Vai ficar uma massa bem bonita, né? Parece que a massa vai ficar azul no começo, né, Tafinha? É, é verdade! Agora a gente coloca ali na mesa e de novo a gente vai amassar a massa! Qual pizza você escolheria, Tafinha? A primeira ou a segunda até agora? Pra mim? Isso! A primeira! Eu não gosto muito quando a pizza tem tomate, porque às vezes parece que ela fica meio aguada, não sei, mas é que eu prefiro a primeira porque eu odeio cogumela! Eu não gosto, é muito ruim pra mim, né? Tem gente que gosta, mas eu não gosto! E você? Eu também, Tafinha, a primeira! Vamos levar para o forno! Isso! Mas eu acho que se essa não tivesse cogumelo, eu ia escolher essa, porque eu adoro pizza! Tipo, só de queijo, muito bom! E vamos procurar onde é que mora o urso preto, Tafinha? Isso! Cadê você? Ah, que jovem! É que ele é muito forte, né, Tafinha? Olha só! É, olha lá os muque! Vamos lá, então! Isso! Com o nosso pizza car! Isso? Isso! Quais serão os obstáculos? Pinhas! Um buraco na neve, Tafinha! Vamos ter que fazer uma ponte! Isso! A ponte! Vamos lá, construir a ponte! Cri, cri, cri! Que silêncio! Ficou por uns dois segundos! Concentrada fazendo a ponte, né, Tafinha? É verdade! Agora tirar esse tronco que estava no meio do caminho... Qual será o próximo obstáculo? Nossa! Fogos! Lá vamos lá! Acho que agora também... Olha, está pegando fogo, bicho! Olha que fortão! Olha! Passei a Shani! Agora a gente vai dividir a pizza... A gente merece, né? Pelo esforço! Verdade! Mas ele comeu duas, né? É porque ele é forte! Ganhou um presente! Abacaxi! E... Hã? O que que era aquilo? E claro, né, Tafinha? Que a gente não podia deixar uma pessoa muito especial para trás, né? Verdade! E essa pessoa especial é... O Papai Noel! Nosso velhinho favorito! E essa será a pizza! Limão... Limão na pizza? É, nessa pizza vai... Ovos... Alho... Alho... Fermento... Tem mais queijo... Nossa! E esse aqui eu acho que é um bacon... Ele está com fome! Meu Deus! Ele vai pegar tudo! É que ele vem de longe, né, Tafinha? Ele precisa se alimentar bem para entregar os presentes! É, ele está nos falindo, mamis! Vamos então aqui para o alho... Isso! É só um pouquinho de alho que vai! Isso, só um dente! Um dente de alho, né? Bacon! Será que isso é bacon? Acho que é, né? É bacon! Queijo! Eu amo muito queijo! Eu estou curiosa para saber onde é que vai o abacaxi, hein? Verdade! Limão! Isso! Nossa, fez suco de limão na panela, hein? O alho! Ah, verdade! Aqui eu acho que... Será que é o quê? É um creme branco? Mamis! Oi! Será que o abacaxi vai ir na massa? É, não sei, hein? Porque a gente pegou e colocou na cesta! É! E não estava lá... Nas outras coisas! Isso! Vamos ver, né? Vamos descobrir! Misturar, colocar no potinho... E está pronto! Os ovos... Isso! E o último... Sal... E até agora não apareceu o abacaxi ainda! Verdade! Que estranho, né? Farinha... É, a água e o fermento! Que legal! A pizza do Papai Noel é a mais legal de fazer, né? E a que vai mais ingredientes, Tafinha! É, dá pra colocar mais coisas... Não que dá, né? Tem que colocar mais coisas... E tem coisas diferentes pra fazer, né? Isso aí! Hoje a gente vai descobrir aonde que ele mora, Tafinha! Verdade! A gente vai descobrir se ele tem uma casinha... Será que ele vai morar em uma tenda também? Aqui! O abacaxi... Quer dizer, eu falei abacaxi! Beacon, queijo e o abacaxi! Isso! Vamos cortar a lata! Pensei que a Masha tinha esquecido de usar o abacaxi! Uau! E vai pro fogo! Confesso que eu não gosto muito de pizza com abacaxi! E vamos procurar aonde está o Papai Noel, hein? Onde será que ele mora? Vamos ver! Tá na neve! Cadê você? Onde você está? Ah, ele não tem casa, não? Oi! Zum, zum, zum! Nossa, quanto doce! É, aqueles pirulitos que a Masha comia escondido! Que feio, né? Comer doce escondido! Eu acho que caiu do Papai Noel esses doces, hein? Verdade! Um boneco de neve, Tafinha! Deretido! E a gente vai construir ele no meio do caminho! Isso não tem muita lógica, mas tudo bem! Ah, ele está fazendo sinal para a gente ir, Tafinha! Que o caminho está certo, hein? Pinhas! E chegamos! Olá, Papai Noel! Oi! 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 Vamos dividir a pizza com o Papai Noel! Espero que ele goste, hein? Verdade! Já pensou a gente ficar sem presente e ter erado nos ingredientes? E aí, você gostou? A gente ganhou um presente! O que é? Azeitona e alho! Pessoal, esse foi o vídeo! Então, se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal! Um beijo e tchau! Tchau!